Música Cleide Donária do PCO não divulgou a agenda de campanha. O candidato do PSDC, Eduardo Ferreira, tem reunião com organizadores de campanha. Fernando Pimentel, do PT, discute propostas sobre recursos hídricos. O candidato do PSOL, Fidelis Alcântara, concede entrevista para a rádio e participa de reunião com coordenação de campanha. Pimenta da Veiga, do PSDB, visita a Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte. Túlio Lopes, do PCB, participa de reunião com a coordenação de campanha e no início da noite participa de assembleia com professores na Universidade Estadual de Minas Gerais. Já o candidato Tarcísio Delgado, do PSB, faz campanha em juiz de fora e à noite participa de encontro com lideranças.